Ai Kaliquinha, a F na voz, MTS, Pena Longa é outra parada, entendeu? Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sei maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Tama, toma, 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 toma VT Lopes, tá cara do sucesso Amigo, o VT Lopes é egoistoso E ele vai estar quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Ela acabou de fazer uma bagunça Deixou minha mente confusa Do jeito que ela usa a língua Essa menina, tipo vampira, me suga Assim não tem como eu resistir Quando ela vem esfregando NEMAN Desce no chão, levanta o vestidinho Cheia de má intenção Sabe que eu sou putão Por isso ela faz assim Já que tu quer sacanagem Entra na nave Vou te levar pra minha base Posso escolher uma amiga Só me confirma Se hoje rola a homenagem Senta no som da batida Curte a vida Não deixa cair a vibe Rebola não me excita Mas quando amanhecer É sem caô Só te peço por favor Não me liga mais Não sei se eu vou ser capaz Se eu vou ser capaz É um bicho É um bicho É um bicho A pegada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Amigo Amigo VT Lopes é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume Como de costume, né? Amigo VT Lopes é gostoso Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Ai, Caliquinha É pela voz MTSP na mão É outra parada Entendeu? Quarto gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De frente e de lado Por cima Por baixo gemendo Batinho Com amor e com carinho Faz o Vuk Vuk Sentando de quarto Vendo chup chup Gabado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Faz o Vuk Vuk Sentando de quarto Vendo chup chup Gabado e molhado Joga de ladinho Muito querido por elas O nome do VT Lopes Tá bombando Nas favelas Tá ligado, né? Ai, Caliquinha É pela voz MTSP na longa É outra parada E deu Vendo chup chup Gabado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Faz o Vuk Vuk Sentando de quarto Vendo chup chup Gabado e molhado Joga de ladinho Que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimentando Faz o Z Spin Frascade te Encoe um francisco Fê aqui, da safada Vai beber Sentir na parada Vai tempo da lida A arada Foi Interesse Vai no talentinho, sentando em cima de mim Encaixa a chota, sobe, desce, depois de lá de rir Vai no talentinho, sentando talentinho Vai no talentinho, sentando talentinho Vai no talentinho, sentando talentinho Esse é o VT Lopes, o astro do momento Será que dá safada, vai ter bênção que não paga Vem pro baile da aralha, doida, vai sentar postrada Vai no talentinho, sentando em cima de mim Encaixa a chota, sobe, desce, depois de lá de rir Vai no talentinho, sentando talentinho 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 Ai, Caliquinha, caiu pela voz O MTS, Pena Longa, outra parada, entendeu? Dentro de você quero sentir Pense como eu peço pra assistir Pense como eu peço pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer assim Tira essa calcinha e dá pra Tira essa calcinha e dá pra Bom sofá, se um dia só você sim Eu te coloco, como você gosta Vem pro seu pão, se eu posso te fazer sem hora Pra copar, me afundar, se pega de volta Se sua calcinha rosa Fiz pra ficar na sua memória Fiz pra ficar na sua memória Sem dessa intenção Sem doido, quer linkar Sem duro do que ela encontra O seu jeito que ela encontra Se você quer É te funder de novo Se você toca Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo Levante a saia, mostra a sua maquinha Pra o seu futuro ver Ai, cariquinha, é pela voz Ele tem essa perna longa, é outra parada Entendeu? É o bicho, galera Amigo, o VT Lopes é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Hoje dá sexy, dá sexy Deixa se quadricornando Revolando desse jeito, muito louco Eu vou me apegar a fazer Faço o pica, seu jovem aqui Pega fogo no verde Todo junto, vai chapando o coco Morte e a de um bagulho tá gostosinho Fala aí Nós dois juntos, o tempo boa, boa, boa A nossa vale é tão boa, boa, boa Se eu te liga, nega, só pensa, pensa, pensa Pera que você não tem Ela já tá falando Vem com tudo E eu quero te quero A filha pra baixo Essa é a tropa do tubar Essa é a tropa do tubar Essa é a tropa do tubar Ai, cariquinha É pela voz MTS, piano longa, é outra parada Eu, bicho, mané Ai, Johnny, Johnny, manda pra ela Amigo, esse é loco de é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile Como de costume, né? Eu tô tacando sem pena nessa cabeça Eu gosto muito dela Eu gosto muito dela Ela me faz feliz Então desce com a porra da pereré Abre bem as tentas E bola pra mim Aquele horário que tu senta certo e não é Eu gosto muito dela Passa como da primeira vez Passa como da primeira vez É o bicho, mané Tô, 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 tê, tô, 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 tê, tê, t מס Explosição Tô, tê, 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 tê Tô, tê, 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 tê Slaто Dobre o E CDC, tá? Tô, tê, ilha e T wayne E E